Oi, oi, oi plantinhas e plantinhas lindas e lindas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hacks, Truques, Segredos, Super Secretos dos Nossos Inscritos! Então já não perde a oportunidade, já deixa seu comentário aqui também e se inscreve e deixa o like aqui nesse canal. Bora, plantinhas! A Tainá comentou, Mari, pega o pacote de Ano Novo, pega aquele negócio que solta confetes e pega a cola que fica lá no Pet Shopping que se juntaram os dois, dá pra fazer algo muito legal! Minha, nossa senhora, gente, cola do Pet Shopping, como assim? Bom, pacote do Ano Novo, vamos pegar o negócio que solta confete, ela falou, certo, meus amores? Então já estou aqui começando a preparar todos os nossos itens que nós vamos precisar, itens super secretos. Enquanto eu tô pegando aqui, já deixa seu dedinho no like e também comenta no vídeo, amores! Bora, plantinhas! Peguei aqui, então, gente, vou deixar aqui com a Marisinha. Tudo bom, Marisinha? Gente, a Marisinha participou de um outro vídeo pro outro canal, pro Mari Decoração, e é por Wilson que ela está desta forma. E eu tô com a Mari desta forma! É sobre isso, galera! Agora vamos aqui pro Pet Shopping, porque a plantinha falou assim pra gente ir no Pet Shopping, tudo bom? E vamos pegar a cola que tá aqui. Gente, eu lembro que essa cola, ela fica debaixo de algum segredo. Eu só não lembro qual, não é esse aqui não, rapaz. Eu acho que é aqui, ó. A colinha está aqui! Então, bora pegar aqui, ó, essa cola aqui do nosso Pet Shopping. E vamos pegar também esse negocinho que faz um super confete, certo? Gente, vocês sabiam que esse negocinho, ele tem gestos, olha só, que divertido. Dá pra você criar suas histórias usando esses gestos aqui debaixo, olha só. O último gesto, eu acho ele um tanto perigoso. Poxa que poxa, olha aí, isso vai ir no rosto da Marisa. Tadinha, minha gente! Deixa eu pegar aqui, ó, esse daqui assim e colocar... Minha nossa! Olha só o que temos aqui embaixo! Temos várias coisinhas super legais aqui embaixo, meus amores. Temos um ursinho e são pinhatas! Nossa! Vocês me falaram tanto dessas pinhatas que eu não tô acreditando, Nilson, com essa cola também dá pra fazer aí o som. Porque se eu não me engano, amores, a gente testou esse segredo com a cola do quê? Com a cola do ano novo, né, gente? Porque lá também tem uma colinha, poxa que poxa. Enquanto eu tô fazendo aqui essas pinhatas super lindas e maravilhosas... Gente, a Marisinha tá muito engraçada desse jeito! Comenta pra mim nos comentários, plantinhas, qual é a sua pinhata favorita? A de unicórnio, a de presente, a do coelhinho, a do sorvetinho ou a do ursinho? Ai, amores, a minha eu acho que é de unicórnio, hein? Eu amei essa, hein? Deixa eu deixar aqui com a Marisinha, deixa eu ver se ela pega duas. Olha! Ela pega duas! Deixa eu pegar esse daqui, pronto. Que são as que eu mais gostei. E deixa eu levar esse daqui, quer ver esse e esse, pronto. Vou levar esses quatro, amores, porque eu quero pendurá-los em um lugar. Vamos fazer um teste aqui pra ver se vai dar certo pendurá-los aqui no nosso shopping. Porque aqui no shopping existe um lugar já que tem pinhatas, né, amores? Vamos ver só onde é certinho. E vamos ver se vai dar certo esse truque. E vamos ver se tem alguma coisa dentro, né, pessoal? Olha só, aqui, ó. Tem esse, coloca aqui, ó, a espada nele. E ele vai abrindo, senhor abre, senhor abre. E ele abre um super presente, olha só. E esse presente... Ih, rapaz, esse negócio não funciona, não? Eu achei que ele funcionava, mas ele não funciona. Eu achei que ele voava. Poxa que poxa. Bom, enfim, né, amores? Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, não tem mais onde eu pendurar. Será que eu consigo pendurar aqui? Gente, não acredito nem eu, só. Mas, mas, não seja por isso que eu sei muito bem onde tem pinhata e a gente vai pendurá-lo aqui, quer ver? Tem um pacote de aniversário. Comenta aqui primeiro nos comentários se você já tem um pacote de aniversário. Eu acho esse pacote super divertido, gente. Tem tantas coisas coloridas e tão fofinhas. Vou mostrar pra vocês, quer ver, onde que tá a caixa. Só temos que achar a caixa. Aqui, ó. Achei a caixa. E olha só, é o mesmo. Não vale. Era o mesmo. Será que tem balinha dentro desse aqui também? Vamos colocar aqui. E agora a gente precisa achar a espadinha. Cadê a espada? Tuto Pão e a espadinha. Minha no... Aqui, achei. Pronto. Ai, que susto. Olha só, gente. Ele também quebra. Vamos só descobrir o que tem aqui dentro. Olha! Tem chocolates diferentes. Tem até pirulito. Tem até barra de chocolate. Tem até balinha. Tem até isso daqui. Será que tem a mesma coisa nesse? Olha só, gente. Quantos chocolates gostosos, doces, divertidos. Doces? Só se for doces mesmo, Mariguinhos. Doces, Mariguinhos. Ai, meu Deus do céu. Viu, amores? Olha só, gente. Tem mais chocolatinho. Tem aqui, ó. Mais balinhas. Essas balinhas, elas ficam dentro dos pacotes de presentes. Vocês sabiam que esses pacotes de presentes aqui, olha só, você leva pro aniversário? Deixa eu tentar pegar. Dentro desses pacotes, tem vários docinhos e vários óculos também pra vocês se divertirem. Gente, muito legal. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu mostro mais detalhes pra vocês, caso a galera for nova, tá? Porque às vezes tem gente que já viu, né, gente? A gente tem que ver quem que quer e quem que não quer, tutupão. Deixa eu ver se dentro desse daqui tem alguma coisa diferente. Enquanto isso, deixa o seu dedinho no like e se inscreva no canal. Ajuda a Mari Games a alcançar 340 mil inscritos. 340 mil o quê? Plantinhas, não é mesmo? Meus amores maravilhosos que eu fizeram defeitos. Agora sim, gente. Descobrimos que essas pinhatas são funcionais. Dá pra levar elas pros nossos aniversários. Eu amei. A Mari Talk World comentou. Mari, se você for na loja de sapatos, vai ter um sapato gigante. Aí você consegue entrar dentro dele. Me escolhe. Nunca fui escolhida. Ô, princesa. Você teve sorte, você foi escolhida hoje. Loja de sapatos? Deixa eu me ver aqui. Cadê nossa loja de sapatos, rapaz? Cadê? Aqui, pronto. Bom, loja de sapatos, estamos aqui. Nossa, do nada pulou um sapato ali, rapaz. Vocês viram o Wilson? Cru, ru, 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 ru. Tem um sapato gigante. Dá pra entrar dentro dele. Mentira! Olha aqui! Nossa senhora. Vocês sabiam de... Não, é mentira. Gente, é sério. Vocês sabiam desse sapato que é tipo um sofá? Que legal, hein? Tem os gestos, olha só. Meu Deus do céu. Eu tive uma ideia de historinha. Incrível pra fazer aqui. Ai, gente. Que legal, né? Gostei desse segredo. Esse aqui eu realmente não sabia, gente. Amei. Comenta aqui pra mim. Você já sabia do segredo do sapato? Quero saber, hein? Próximo comentário. Alice comentou. Mari Gamers. Me lembro do vídeo que você não conseguiu pegar a boia lá do clube. Pega a pista de dança do pacote de ano novo e leva lá e tenta pegar ela. Me manda salve. Um salve, minha princesa. Como assim? Calma aí. Pista de dança do pacote de ano novo? Gente, não é possível, Wilson. Da onde vocês tiram esses truques super secretos assim que eu não tô entendendo? Esse aqui é a pista de dança do pacote de ano novo, certo? Ah, eu tô pegando a pista de dança. Tô, tupão. Agora vamos dar aqui pra Marizinha. Marizinha, esse aqui já foi, hein, Marizinha? Ah, poxa que poxa. E agora vamos lá pegar a boia. Amores, quem é que lembra desse vídeo que eu tava tentando pegar a boia? Eu fui tão convicta de que eu ia pegar a boia. Cheguei lá no local. Não teve nada de pegar a boia não, gente. Bom, peguei aqui a pista de dança. Eu vou pôr aqui na mão da Marizinha. Tô, tupão. Marizinha, segura. Ó, Marizinha está segurando, certo? E agora eu vou pegar essa boia, gente. Pra quem não sabe qual é a boia que nós estávamos falando. Essa vermelha. Ah, mentira. Mentira! Não acredito nisso. Não, 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 não. Será que dá pra levar? Não, não dava, não, não dava, ó. Isso aqui não dava nem pra levar na mão, gente. Olha, nossa, que legal, né? Deixa eu ver se cabe aqui em cima também. Ah, não. Não tô acreditando, Nilson. Deixa eu ver isso aqui também. Não tô acreditando. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é muito legal. Isso aqui também não dava pra levar. Ah, não, isso aqui já dava, ó. Dava pra colocar na mão. Esse aqui também não, ó. Olha, gente, não acredito, Nilson. Gente, tem mais coisas aqui pra gente testar? Nossa, boia do Flamingo. Mentira. Vou ter uma boia de Flamingo lá na nossa mansão, rapaz. Me respeita que agora eu tenho uma boia de Flamingo. Tô surtando, ó. Pera que pera que a gente precisa ir lá na mansão. Meus amorzinhos, se vocês já deixaram os likezinhos de vocês, pessoal, deixem o like e comentem no vídeo. Você sabe um segredo super secreto que ninguém nunca descobriu? Comenta pra gente saber aquele segredinho que o seu amiguinho falou, que você viu por aí. Comenta bastante, tá? Que a gente tá de olho nos comentários de vocês. E, amores, esse segredo aqui dali se deu super certo. Eu não tô acreditando, Nilson. Deu pra trazer tudo aqui pra nossa mansão. Então agora, gente, quando vocês quiserem ter boias diferentes na mansão... Olha aqui, gente. Dá pra trazer tudo, pessoal. Eu amei o som. Amei demais. Próximo comentário. Mari, dá pra pegar o pula-pula e levar pra outro lugar. Colocando em cima da pista de dança. Onde é que tem pula-pula mesmo? Acho que aqui tem pula-pula. Certo ou certo ou certo ou certo ou certo? Onde é que tá? Olha essas mesas. Que coisas lindas. Onde está o senhor? Pula-pula. Aqui, gente. Olha! Outra pista de dança. Gente, essa pista de dança agora vai virar o quê? Porque o pula-pula não dá pra pegar, né? Vamos fazer aqui, ó. Não, mentira. Ô, amor. Pula-pula dá pra levar pra outros lugares, princesa. É só colocar na mão do personagem, olha. Você tá vendo, Nilson? Por que será que ela comentou isso? Será que tem alguma coisa especial nesse sentido assim? Deixa eu me ver aqui. Pera que pera. Pera que pera. Pera que pera. A gente pode ver o que a gente consegue fazer de diferente. Porque o pula-pula já dá pra levar. Será que dá pra fazer alguma coisa diferente? Deixa eu tentar fazer aqui uma coisa diferente. Pera que pera. Cadê? Cadê? Cadê o pula-pula? Pula-pula, pipoquinha. Tutu-pom, turu-pom, pão-pom. Bora, bora, princesinha. Purururururururururum. Deixa eu colocar aqui, ó. O pula-pula. E deixa eu colocar algumas pessoas para pular. Gente, mas elas... Elas não estão pulando. Por que eu sou? Eu não acredito... Não, senhora. Por que a senhora não tá... Ah, pronto. Eu exijo que senhoras e senhores pulem no meu pula-pula. Poxa que poxa, viu? Pronto. Deixa eu pegar algumas personagens aqui que eu acho diferentes. Que a gente não encontra em outros lugares, certo? Ah, e tem uma aqui também. Lá no shopping que eu gosto muito. Mas primeiro vamos fazer o teste aqui, né, gente? Porque se aqui estiver dando certo, com certeza no shopping vai dar também, viu? Poxa que poxa. Então vamos pegar aqui, ó. Essas personagens. Já que dá pra levar o pula-pula. Será, amores, que dá pra levar os personagens? Meu Deus do céu, Zou, hein? Ai, 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 ô, ô. Vamos ir aqui então, gente? Cadê? Num pet shop, pelo menos. Pronto. Chegamos aqui no pet shop e eu quero pegar também essa outra personagem. Vamos ver se vai dar certo. Se a gente conseguir trazer aqueles personagens pra cá, pro pet shop, é porque esse segredo já funcionou. Tudo bem? Então vamos lá. Seria isso possível? A menininha que tava lá na escola, gente. Ela pode fazer uma excursão com a escola pra vir ver os alunos. Ai, não tô acreditando nesse segredo. Esse segredo é muito incrível. Olha aqui. Essa personagem ficaria somente lá na escola. Jamais. Agora ela pode percorrer o mundo. Ela está livre, estou. Let it go. E esse aqui também. Eu gosto dela. Ih, rapaz, esse aqui não dá não, hein? Esse aqui é adulta. Acho que adulta não dá. Não, e pra que deu? Não acredito, Nilson. Deixa eu ver isso de perto, pessoal. Tem uma personagem que eu gosto muito dela também, que é a que tá na brinquedoteca do shopping. Ela tem um cabelo muito bonito. Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Vamos no shopping rapidinho. Essa daqui, gente. Será, meus amores, que vai dar? Então quer dizer que a gente pode pegar tudo o que a gente quiser. Tudo, 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 tudo. Se a gente pega pessoa, meu amor, a gente pega qualquer coisa. Lá todo mundo pulando. Amei o som. Gente, deixa um like no vídeo. Não esquece de comentar também. E se inscreva pra gente bater 340 mil seguimores. Pra onde que eu vou levar toda essa galera? Vou levar aqui pra mansão, mas eu vou levar aqui no quintal. Porque, gururuz, olha tanta gente que nós trouxemos. Meus amores, quem é que sabia desse segredo? Gente, aqui, ó. Mamãe, vou dar uma festa. Quero convidar a moça do pet shop. Quero convidar a moça do shopping também. Quero convidar meus coleguinhas de escola a tudo, gente. Ah, não tô acreditando nisso. Fala a verdade. Esse segredo aqui é segredo de milhões. E onde é que vocês já viram essas duas conversando aqui, gente? Vocês já imaginaram? Ai, gente, olha aqui, ó. Sabe aquele dia que eu fui lá trabalhar no pet shop? Então, o gatinho apareceu e lá e tudo mais. Eu não acredito nisso. Aquele gatinho apareceu lá de novo. Mas ninguém adotou ele ainda? Pois é, você acredita que ninguém adotou? Nossa, que idosinha, né? Amei esse segredo. Esse segredo eu acho que tá no meu top 1 de segredos favoritos por enquanto. Vamos descobrir os próximos. Ai, eu tô animada. Pode fazer um vídeo mostrando onde tem a cesta de crochê colorida para fazer as roupinhas de toucas dos bebês? Posso, meu amor? Onde é que tem mesmo, rapaz? E agora, pra lembrar, ele quer saber onde que tem aquelas touquinhas e roupinhas coloridas, sabe? Vou resetar aqui meu game, gente. Ai, não sei se eu reseto. Tô gostando tanto da galera lá na mansão. Vou pegar aqui, gente, ó, o meu pacote de bebês, tá? Esse pacote de bebês, vocês me perguntam muito. Ele é um pacote dos primeiros que lançou junto com o pacote de casamento, pacote de personagens e veio de bebês, certo? Então, amores, aqui nesse pacote vai ter esse item que nós vamos precisar pra fazer essas roupinhas que ele falou, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Tem essa cestinha, essa cestinha, essa cestinha e essa tesourinha, certo? Eu vou pegar aqui uma personagem aleatória. Vou pegar a Marizinha. Não, tô com a Marica. Tô com a Marica, tá bem colorida hoje. Ô, gente. Fala a verdade. Vocês tão gostando da Tocamare, sinto toda amarelada? Fala a verdade. Depois vocês vão entender por quê, tá? O vídeo vai sair aí no canal e a gente vai mostrar pra vocês. Aqui, gente, vamos pegar a tesoura. E vamos pegar a Lanzinha primeiro. A Lanzinha, olha só que bonitinha, meus amores. Com ela, nós podemos fazer as touquinhas. E eu acho que essas touquinhas penduram aqui. Olha só que bonitinhas. E vocês vão comentando pra mim qual é a favorita de vocês. De várias cores e modelos. Super fofinhas, né, gente? Então, agora, nessa época de Natal, que já passou, inclusive, podíamos ter usado muito, né, amores, essas touquinhas. Mas nós não usamos tanto porque tava no pacote lá de bebê. E às vezes a gente esquece, né? Poxa que poxa. Então, são essas cinco aqui. Olha só que fofa. Deixa eu tirar tudo daqui pra poder esse lado de cá e tudo mais. Temos essas cinco touquinhas. Olha só que bonitinhas. Qual é a sua favorita? Comenta. E agora, com esse negocinho de lã, a gente faz as roupinhas. E aí dá pra vocês fazerem conjuntinho. Por exemplo, essa roupinha combina com essa touquinha, tá vendo? Aí a próxima roupinha, amarelinha, combina com essa daqui, olha só. A gente combinou até com a Tocamari, combina com essa daqui, olha só, tá vendo? Deixa eu ver o próximo. Aqui é o verde, combina com o sapinho. Gente, aí elas meio que combinam. Calma, deixa eu ver se dá pra pendurar. Que legal! Eu tô animada! Amei! A rosinha também, olha só que fofa. Combina com essa touquinha aqui. Gente, muito lindinho, né? Aí dá pra vocês fazerem lojinhas de vendas também. E essa colorida, eu combinaria com essa roxinha aqui. Gente, fala a verdade. Deixa eu por aqui as quatro que eu mais gostei, porque são cinco no total, certo? Então, deixa eu tirar essa amarelinha. Vou por essa. Gente, olha que coisas mais lindas! Eu amei! Então, princesas e príncipes, é aqui que a gente faz roupinhas coloridas pros bebês. Cassio falou, na sorveteria tem um sorvete palito num copo. É só botar na mão da personagem com casquinha normal. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos entender isso. Deixa eu resetar meu game aqui, que eu acho que já tá muito bagunçado. Poxa vida, hein? Tem um game, essa tá bagunçando tudo. Vamos aqui, meus amores, na nossa sorveteria. Tem um sorvete de palito. Sorvete de palito é esse aqui, sorvete de palito? É esse, certo? Será que isso aqui é um sorvete? Não é possível, Wilson. Deixa eu ver aqui se isso aqui é um sorvete. Gente, isso aqui é isso mesmo! Gente, olha só que legal! Eu não sabia desse! Dá pra fazer várias casquinhas diferentes. Ah, meu Deus do céu! Como é que vocês descobrem isso? Vocês me ajudam a descobrir coisas super legais. Gente, amei! Eita, rapaz, achei que ia acabar ali. Ai, tem até casquinha. Será que esse segredo é novo? Eu não lembro disso, não! Não é possível. Na verdade, eu acho que eu lembro de ter visto já aquilo ali, ali. Ai, gente, olha aqui o sorvetinho! Olha, eu sei. Esse daqui do lado, ó. Esse daqui eu já descobri junto com vocês. Ah, então aí a galerinha aqui for comentar. Esse daqui que tem aqui do ladinho, que tem o brigadeirinho e tudo mais. Esse a gente já conseguiu descobrir juntos. Mas esse daqui, amores, eu realmente não sabia. Ah, meu Deus do céu! Comenta pra mim aí nos comentários qual é o seu sorvetinho favorito. Esse aqui de foguetinho, o de rabo de sereia, o de troféu, o de florzinha ou o de bonequinho de neve. O meu é de bonequinho de neve, gente. Poderia ser o de florzinha também, mas ele fica meio bugadinho, tá vendo? Então esse de bonequinho de neve é o melhor de todos. Ai, gente, eu não sabia, Dilson! Eu amei esse segredo super secreto! Mari, se você pegar o bebezinho da creche no colo e sair de lá, você pode ir com ele em qualquer lugar. Eu descobri sozinha. Por favor, me nota e manda oi, por favorzinho. Um beijo, meu amor! Gente, ela descobriu sozinha. Arrasou! Vamos então fazer esse teste, bora? Bora que bora, bora que bora, princesas maravilhosas! Vamos pegar então essa bebezinha aqui. Deixa eu ver se tem uma bebezinha... Ah, eu vou pegar essa daqui, ó. O cabelinho marrom, que eu gosto. E vamos então colocar aqui no braço de alguma personagem. Aí a gente vai pra outro lugar e vamos ver o que acontece. Vamos pra essa loja, que faz tempo de não dar um pulo nessa loja, não é? Fala a verdade. E, amores, esse segredo super funcionou! Ela sai da creche e vem passear no shopping. Então, o segredo funcionando, check! Asmei! Mari, sua linda, vai na loja de animais e tenta abrir a concha roxa. A concha roxa, gente, pra quem não sabe, ela é um pack de segredos super secretos. Ele tá pedindo pra eu abrir aqui com vocês essa concha aqui. Então, a gente tem que achar todas as estrelas aqui perdidas nesse lugar. Então, se você for novo por aqui, você vai gostar muito desse segredo. Se você não for novo por aqui, se você já conhece o segredo, fica aí, gente. Segura aí que tem mais segredos super secretos. Quem sabe o próximo você não conhece, né? Então, bora que bora. Deixa eu colocar a primeira estrela que eu já achei aqui, certo? Olha só que bonitinho. Aí você tem que encaixar no lugarzinho dela, tá bom, pessoal? Bora, plantinhas. Aqui tem o ovo. Ih, rapaz, já descobri o ovo pra vocês. Ih, será que eu vou lembrar? Tem essa também, né? Será que eu vou lembrar? Vou clicar aqui, ó. Todas as luzes. E depois eu volto aqui pro começo e clico duas vezes em alguma delas. Aí ele vai abrir pra mim o quê? Aqui, nossa, por um segundo eu achei que não fosse abrir. Nossa, ele levou um susto. Gente, aí abriu o negocinho ali, a gente coloca aqui. Cadê? Meu Deus do céu, ela é aqui. Pronto. Achamos mais uma. Bora, plantinhas. Em busca de várias. Mas eu lembro que aqui também tem, olha só, tem mais uma aqui. Só que eu não vou mostrar os outros segredos, porque poxa que poxa, hein? Aqui também tem, olha só, mais uma aqui. Gente, será que tem mais? Peraí que eu não tô lembrada. Deixa eu levar as duas de uma vez. Enquanto isso, vai deixando o like. Vai deixando o comentário de um segredo super secreto, hein? Vários segredos nós já revelamos. Mas deixa um truque bem, bem diferentão pra gente. Pode ser, meus amores? Ih, rapaz, e agora, hein? Aqui é outra coisa. Ih, amores. Ih, não lembro onde é que tá o primeiro. Ah, o primeiro acho que tá aqui, atrás. Achei! O primeiro, não. O último, né? No caso, que a gente tá precisando aqui. Tudo bom? Olha só, amores. Achei. Então agora, tcharam! Temos uma super concha aberta. E essa pérola aqui, gente, ela faz parte de um segredo. Não sei se é a pérola ou é esse daqui ou é esse daqui. Então se vocês quiserem que eu desvende em vídeo, comenta pra mim nos comentários, porque a concha foi aberta. É isso que eu queria, né, amores? Então bora pro próximo comentário. Mari, se você ir na padaria e pegar o guardanapo, ir na loja de sapatos, ir numa setinha e limpar a seta com guardanapo, você vai ganhar um presente. Gente, pera aí, que esse daqui eu nunca vi na minha vida. Deixa eu resetar esse. Pera aí, que eu tô até concentrada aqui, rapaz. Poxa aqui, poxa. Como assim? Vamos lá, então, na padaria pra pegar um guardanapo, certo, amores? Vou fazer certinho, meu amor, conforme você colocou no seu comentário, hein, poxa aqui, poxa. Peguei um guardanapo na padaria, guardanapo, 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 prontinho. Pronto. Agora eu preciso ir na loja de sapatos. Loja de sapatos? Bora loja de sapatos, então, rapaz. Loja de sapatos. Vai ter uma setinha, agora você me pegou, amor. Onde é que tem setinha nessa loja de sapatos, princesa? Eu vou ter que limpar tudo aqui, ó, porque eu não sei onde tem setinha não, gente. Eu vou passar a faxina aqui, ó, fazendo uma faxina com guardanapo, entendeu? Nessa loja de sapatos, ó, eu tô passando aqui, gente, tô passando em tudo, vocês estão vendo aí, né? Não tô burlando o sistema, não sei onde tem seta, não sei, não sei, não sei. Será, amores, que é na loja de sapatos? Eu tô achando que ele confundiu, princesas. Não é essa loja de sapatos, meu amor. Sabe qual loja que é, eu acho que você tá falando, princesa? É que você falou loja de sapatos, a gente vê aquela loja como uma loja oficial de sapatos, né? Aqui, princesa, nessa lojinha nova aqui de roupas e sapatos. Aí, aqui sim, ó, tem uma setinha. Ah, então era esse. E aí, aqui tem uma roupinha super bonitinha. Aqui, olha só, gente, ficou linda na Marizinha. Vou deixar ela com essa roupa, Ajmei. Próximo comentário. Mari Games, você vai lá na árvore de ordem crescente dos cogumelos que vai. Ah, esse comentário, eu lembro que na última vez, lembra no último vídeo de Rex, amor, Rex, tudo bom? Eu não tava conseguindo abrir, não é aqui não, Mari Games, eu acho que poxa, é o outro. Eu não tava conseguindo abrir aquele lugarzinho, sabe, gente? Eu não estava conseguindo abrir essa portinha. Eu acho que eu tinha apertado errado, então ela falou pra ir em ordem crescente, de baixo pra cima. Ah, rapaz, por que vocês não me falaram Wilson antes? Agora eu consegui, maravilhoso. Mari, se você for no supermercado, vai ter um planeta Terra. Aí tem um buraco em cima e daí você coloca qualquer coisa que vira bichinhos de pelúcias ou outras coisas. Como assim se eu colocar qualquer coisa? Então eu posso pôr qualquer coisa mesmo. Vocês estão certos, Gilson? Vamos pôr uma sacola. Deixa eu ver aqui se isso é verdade. Vamos lá. Olha lá. Ué, rapaz, e não é mesmo? Deixa eu pôr isso aqui. Olha lá, isso aqui não cabe, ó. Deixa eu ver o cartão. O cartão foi, gente. O cartão... Nossa, um gatinho. Deixa eu pôr isso aqui que tá aqui já. Olha, gente, que outra coisa fofa. Um lápis. Deixa eu ver outra sacola. Uma plantinha. Gente, sai bastante coisa diferente assim mesmo. Alguém aí já fez o teste aqui pra saber até onde vai esses presentes? Olha isso. Ah, menti. E esses presentes são segredos. Olha aqui. Ai, gente... Não, esse aqui é pelúcia mesmo. Esse aqui é pelúcia, 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 lápis normal. Gente, eles têm gesto. Olha lá, querendo passar no caixa. Meu Deus do céu. Esse aqui não tem gesto. Esse aqui também não. Poxa, que poxa. Nenhum tem gesto, hein, rapaz? Poxa vida. Gente, eu amei esses. Dá pra fazer até uma lojinha de vendas de abajurs. Ah, não tô acreditando. Ai, gente. Olha essa velhinha, amores. Vai comentando pra mim nos comentários, plantinhas. Qual que... Ah, não acredito. Isso aqui... Ah, mentira. Não, 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 não. Ele faz até uma garrafinha de água. Ai, gente. Para, Quills, para. Eu não sabia que esse negócio era tão criativo dessa forma. Eu sabia que saíam uns negocinhos... Ai, será que vai começar a repetir? Eu sabia que saíam uns pelucinhas, sabe? Mas eu não sabia que saíam umas coisas diferentes assim desse jeito. Ai, gente. Eu acho que acabou a criatividade dele aqui, rapaz. Se saiu um cachorrinho é porque já foi. Já foi tudo. Já foi, Marigames. Amei. Nossa, eles esquecem de minha luz. Esse aqui foi meu favorito. E esse aqui também. Pare, se você pegar o pacote de trigo no mercado, for na casinha da Ávora e pegar o mirtilho e a framboesa, são duas frutinhas que ficam no arbustos. É só misturar com o trigo que você faz a sobremesa. Um beijo. Obrigada, meu amor. Eu lembro que da última vez eu tive bastante dificuldade de achar o mirtilho, né? E vocês me ajudaram bastante. Eu li muito comentários de vocês. E vocês me ajudaram super. Então, bora lá, gente. O mirtilho, ele tá aqui. Será que o mirtilho é esse? Não, Marigames. Não faz vergonha, não, Marigames. Porque você já fez vergonha no último vídeo. Poxa, que poxa. Tentinhas te ensinam as coisas. E você insiste em fazer errado. Para com isso, Marigames. Me tira esse aqui, rapaz. Esse aqui, tuto pão. Eu sabia disso. Mentira, não sabia não. Vocês que me ensinaram. Poxa, que poxa. Vamos pegar com esse negócio aqui. Não, esse aqui acho que não faz sobremesa, não. Cadê esse aqui, gente? Isso daqui. Que eu não sei o que é. Agora eu esqueci com esse. Aleluia. 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 Tuto pão. Tuto pão. Pão. Até que enfim, dona Marigames. Temos o que aqui, senhoras e senhores? Uma gelatina. E se eu não me engano, gente, se a gente pegar outra frutinha aqui, essa framboesa, olha só. A gente faz... Não faz nada, no caso. Não faz nada, Marigames. Tem que ser com trigo, Marigames. Ó, uma torta, gente. E aí a gente pode fazer várias tortinhas. Sabe o que essas tortas me lembram? Halloween. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa referência. E, gente, vocês sabiam que essas plantinhas aqui, olha só, tem essa. Deixa eu ver. Tem essa aqui também. Deixa eu ver se tem mais. Pera que pera. Deixa eu ver aqui do lado. Não tem. Deixa eu ver. Eu acho que tem mais uma por aqui. Tem essa amarela também. Vocês sabiam que isso aqui são arquinhos? Olha só a coisa mais linda, gente. São arquinhos de cabelo. Eu amei. Achei muito fofo. Vem três aqui, olha só. E pronto, gente. Até que enfim, né? Conseguimos fazer a nossa super gelatina. E de queda nós fazemos mais duas receitinhas super gostosas. Próximo comentário. Oi, Mari. Me nota. Tenta pegar algumas chaves para abrir o segundo andar da estação do metrô. Será que dá certo? Como assim, meu amor? Gente, já peguei aqui, ó, algumas chaves. Marizinha toda linda, maravilhosa. Já pegamos algumas chaves. Mas, olha só, tem um cartão aqui também. E eu peguei também, gente, além dessas chaves todas que nós coletamos pelo mundo, peguei esses outros cartões pra gente. Além de tentar descobrir como é que abre esse segundo andar do shopping, gente. Olha só quanta chave maravilhosa. Ver aqui se esses outros cartões abrem aquela... Na verdade, esses outros não, né, Mari Gamers? Porque agora eu não lembro qual que era o antigo desses dois iguais. Então, vamos só tentar esse daqui, gente, pra ver se esse daqui que é diferente. Abre esse negocinho aqui. Ó, não abre, pessoal. Então, vamos lá. Pera que pera. Deixa eu testar ali de novo. Vamos pegar os outros e vamos ver qual que é o original, né? Poxa que poxa, Mari Gamers. Esse aqui fica como original e esse também. Nossa, ele entrou num lugar diferente, vocês viram? Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui também entraria, eu acho, hein, amores? Deixa eu ver. Poxa que poxa, é sempre a mesma coisa. Cruzes. Enfim, né? Agora vamos tentar desvendar esse segredo que a mocinha falou pra gente. Vamos tentar desbloquear o segundo andar do shopping com chaves. Não é possível Wilson, gente. Nossa, sério, que bagunça que tá aqui nesse lugar. Meu Deus, que que é isso? Só vou passar um furacão por aqui. Por que que eu acho que esse comentário, esse hack que a plantinha mostrou pra gente, ele é fake, gente? Porque não tem nenhuma fechadura aqui, meu amor. Vocês tão vendo aqui, ó? Tem o segundo andar aqui, a segunda opção. E não tem nenhuma fechadura. Mas deixa eu ver aqui se ela vai lá e pra cima. Olha! Ela sobe. Olha lá. Quando ela vai lá no último, ela cai, gente. Poxa que poxa, viu? Nem com a chavezinha ela vai. Poxa vida, hein, Marizinha? Só faltava mais uma, Marizinha. Oxe, vai comer esse negócio agora? Gente, olha só. Comenta aqui pra mim nos comentários se vocês já testaram esse segredo que a plantinha mostrou pra gente sobre as chaves. E olha só, aqui não tem nenhuma fechadura nem nada. Se colocar aqui também não tem nada. Olha só, amores. Poxa que poxa. Então eu clicarei em tudo aqui, galerinha. Não tem muita coisa pra fazer aqui, não. Deixa eu ver aqui agora. Se esse negócio aqui abre esse negócio também. Não abre, amores. Olha só, não abre. Ai, 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 eu... Deixa eu ver se tem alguma fechadura por aqui. Bora aqui, bora, plantinhas maravilhosas. Aqui tem uma chave, mas também não abre aqui, certo? Bom, vamos ver. Aqui eu acho que são só esses negócios que tem que pôr dinheiro. Tem os botõezinhos ali. Nossa, que susto. A chave ela foi pro canto. Levei um susto. Ah, porque tem um imã aqui, ó. Tem que fechar com esse cartão. Amores, esse hack, esse hack foi ótimo. Esse hack, ele é fake, galerinha. Esse aqui não deu certo. Olha lá, gente, ele pegou minha chave. Poxa que poxa, será que esse cartão servem aqui para alguma coisa? Não serve, amores. Esse não deu certo. Poxa que poxa, hein, rapaz. Próximo comentário. Mari vai atualizar em 2024 e vai poder escolher o tempo de jogo online e interagir com os jogadores. Amores, que papo é esse? Enquanto eu vou passando aqui pra vocês esse mapa lindo de Natal aqui, gente. Vamos apreciar esse mapa porque daqui a pouquinho ele vai embora, não é mesmo? Vamos conversar sobre esse assunto, gente. O assunto do jogo online. Será que vai vir agora, no primeiro semestre de 2024? E é verdade que vai ter um tempo pra você escolher o jogo online. Você pode escolher só um período de tempo. O jogo não vai ser online 100%. Vai dar para trocar mensagens, interagir com os outros jogadores. Comentem muito aqui sobre essa teoria porque tá tudo aqui, gente. Já querendo ser disponibilizado, só falta mesmo o Avatar World falar assim, é hoje. Também vai ter nosso livro de receitas. Ou deixar passando pra vocês aqui na telinha um vídeo super bacana pra vocês assistirem. E também não esqueçam de se inscrever em todos os nossos canais, viu? Um super beijo e a gente se vê nesse vídeo. Tchau!